Os católicos se preparam para a celebração do dia de Corpus Christi. O feriado santo é amanhã e tem um significado especial para os cristãos adeptos à religião. O Corpus Christi foi instituído no século XIII, porque a Eucaristia trata-se do maior tesouro da Igreja, porque é a presença real de Cristo no sacramento da Eucaristia. Então, para manifestar a importância desse sacramento, depois do domingo da Santíssima Trindade, na quinta-feira santa, na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, a Igreja sai em procissão, depois da missa, para manifestar a importância que tem o Santíssimo Sacramento para toda a Igreja. E o povo manifesta também a adoração, a Eucaristia presencial de Cristo, a Eucaristia, fazendo os tapetes, decorando, e por onde ela passa, eles manifestam a sua fé, com cantos e fazendo altares nas suas casas também. Aqui em Sorriso, missas e procissões foram programadas para a celebração da data. Nós teremos de manhã duas missas em lugares diferentes. Nós teremos a missa às sete horas da manhã na Matriz, e após a missa terá a procissão de Corpus Christi, e também teremos a missa às sete horas da manhã também na Comunidade São José, que também terá depois a procissão. À noite também terá a missa na Matriz, a missa na Matriz, às 19h30 horas. A missa na Matriz. Então essa é a programação da cidade. A missa da manhã será realizada no Salão do GESP, pois existe a expectativa da participação da grande comunidade católica do município. Nós esperamos que todos os católicos, muita gente vá às ruas, porque trata-se da maior festa da Santíssima Eucaristia. Então é muito importante nós manifestarmos a nossa devoção, a nossa adoração ao sacramento da Eucaristia nesse dia.